Muita me pergunta onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece, bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser, porque está disponível para diversas plataformas PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado e, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos E sendo prêmio, você tem direito ao Simulcast, que pra mim é a melhor coisa possível, porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD, tudo isso na versão prêmio Mas claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser, mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita Mas clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço prêmio completamente de graça, então cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll Quando pensamos nos Yonkos, vemos muros, ou melhor, montanhas intransponíveis Lutar contra o Imperador era parecido com tentar cruzar a Red Line usando uma picarita Isto até a chegada da nova geração pra testar a dureza dessas rochas Posso afirmar pra vocês que um novo ciclo de poder acabou de ser estabelecido, não no seu auge ainda, mas que pode rivalizar e vai superar os Yonkos Luffy, Lau, Kid Killer e Zoro mostram para o que vieram e sutilmente temos um novo patamar inserido com os novos poderes mostrados Mas sem dúvidas o destaque é Oda, acabando de fazer uma referência a que Zoro domina algo que somente Mihawk consegue fazer E esse é o domínio que torna Mihawk o maior espadachim do mundo Quer saber o que é? Então se liga, vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que capítulo foi esse? Fala a verdade, cresceu 5cm de barba e só lendo Testosterona pura, só porrada, só luta, novas habilidades inseridas Mas claro, Oda sutilmente colocando coisas nas entrelinhas E eu descobri uns fragmentos bem curiosos Habilidades que somente Mihawk dominava e o Zoro acabou de fazer a mesma coisa Aliás, o que foi o Zoro nesse capítulo? Assiste até o fim desse vídeo porque tá muito legal Espero que você se divirta, se você é novo no canal aproveita pra se inscrever Escrita no Mangalático, dispara o like E agora com vocês todos os segredos de One Piece 2002 Eu queria falar nessa história de capa que apesar de ser um pedido de Phantom Os Robin Lute alimentando pombos no parque E o Hattori, que é o seu pombo, está chorando Eu achei muito legal essa capa e claro, pra quem achou o Pandamen escondido ali Deu sorte, porque se achou dá 7 anos, hein? Volta lá pra procurar se você ainda não viu O capítulo começa com o Kaido liberando suas lâminas de ventas Chamadas Kaifu, o vento destrutivo em direção a pior geração Kaido finalmente nomeando o ataque de vento, aquele mesmo que foi capaz de cortar o braço de Okiko fora O Lau, que é um mito, usa o Shumbles pra se teletransportar Mas o robô do Kid acaba sendo atingido Ele fica bem porque o robô é simplesmente feito de sucata O Zoro usa sua espada pra bloquear o ataque e o Luffy pula pra evitá-lo Galera, o que o Zoro faz aqui é o mais notável de todos Esse desvio do Kaifu do Kaido pode não ter parecido nada Mas na verdade o Oda acabou de mostrar algo muito importante aqui pros fãs Vamos lá Existem dois tipos diferentes de espadachins conhecidos no mundo Dumbis Que são os espadachins do tipo Goken Que significa literalmente a espada forte que enfatizam a força Zoro, Ryuma, Oden são usuários desse estilo Já o outro estilo é a lâmina suave, o Juken Onde temos espadachins da lâmina gentil que enfatizam a velocidade Como Tashig, Kaku e Brook E qual a sacada aqui? Draculio e Hawke, que é o maior espadachim do mundo Utiliza a esgrima de uma forma equilibrada e perfeita Entre os dois estilos, forte e suave E com isso ele é capaz de cortar navios de guerra com o poder supremo E desviar de balas com velocidade graciosa Zoro acabou de mostrar o mesmo domínio E isso é fantástico porque ele é um usuário do estilo forte Como eu disse é uma cena que pode não parecer nada Mas sim, o Oda vem colocando que o Zoro aprendeu algo realmente Ao ficar do lado do Mihawk Que pra ser o maior espadachim do mundo É preciso domínio nos dois tipos de uso da lâmina O gracioso, o mais leve e claro, o mais forte e poderoso Ao qual ele sempre foi treinado Então fiquem de olho quando o Zoro fizer algo muito parecido Com o que esses usuários mais rápidos fazem Porque é basicamente o Oda configurando o Zoro Pra ocupar o espaço que é do Mihawk O Lufão então usa um novo ataque chamado The Kong Rifle Pra socar o Kaido bem no rosto E com esta pancada o Kaido voa pra trás Graças ao ataque do Luffy O Kid aproveita a chance e agarra o pescoço dracônico de Kaido Pra lá picar também um novo golpe chamado Slam Gibson Um verdadeiro suplex Uma coisa legal é que as construções de metal do Kid Basicamente não podem ser destruídas Porque ele simplesmente as reconstrói quando elas quebram E por mais que ele possa ser um deus se usasse o seu fruto com o Magneto de X-Men Seu estilo de combate corpo a corpo é bem legal e devastador Eu gosto Já o Lau mais uma vez mitando e se teletransportando pro lado de Kaido E diz que nunca viu como são os órgãos internos de um dragão antes Mas acha que o coração deveria estar aonde ele se posicionou Ele então perfura Kaido com seu poderoso golpe chamado Gama Knife Kaido grita mas não parece muito ferido Eu achei essa parte bastante curiosa Porque a faca gama de Lau é seu ataque mais devastador Esta técnica destrói os órgãos internos da vítima sem deixar feridas externas De acordo com Lau Nem mesmo alguém do calibre de Doflamingo poderia sobreviver àquele golpe Mas Kaido não é Doflamingo Golpes normais não afetam Mas geralmente isso vale pra sua pele dura externa Creio que aqui o Lau foi o primeiro a realmente causar danos significativos a Kaido E esse dano será usado mais pra frente com Kaido sofrendo suas consequências tardias Ou claro Kaido também pode ignorar isso e se regenerar Se realmente seu fruto permitir tal habilidade Porque se notarem os ataques causados pelas bainhas Tanto aquele surpresa quanto o da cicatriz Parece que se regeneraram Pode ser apenas a perspectiva da luta Mas guardem essas duas possibilidades aí pra uso futuro Bom Kaido parece se incomodarem como aqueles espirralhos São realmente durões E estudaram seus pontos fracos e fortes Eis que surge Killer correndo por cima do corpo de Kaido Ele então utiliza um ataque chamado de Kama Sonic Vemos as suas lâminas ficando enormes E como elas conseguem cortar todo o corpo de Kaido Danificando o seu interior E mais uma vez Creio que todos esses golpes que o Kaido está recebendo Serão sentidos mais a frente Agora o que é esse ataque do Killer? A sua espada realmente cresce? De fato é uma ilusão Eu realmente creio que foi utilizada aqui uma ilusão E tem o mesmo conceito por trás do Enbima Yonezu Que muitos talvez não se lembra Mas é um ataque que o Zoro utiliza o mesmo conceito de ilusão E pra ser sincero De alguma forma acabei até lembrando De Ashura Que quando o Killer atacou o Kaido A ilusão das foices gigantes Cortando o Kaido É muito semelhante a ilusão do Zoro Utilizando várias espadas e cabeças Eu sempre imaginei que Ashura está de alguma forma relacionado ao Haki E não há algo místico A forte intenção de fazer algo junto com o Haki Queria essa ilusão e essa manifestação do ataque Haki foi traduzido vagamente no início da série como vontade Então eu sinto que a vontade de Zoro De se tornar o maior espadachim Naturalmente Toma a forma de um demônio Portanto Ashura é uma representação do seu Haki A sua vontade É por isso que Monet tremeu somente com a aura do Zoro Zoro tem a vontade metafórica De um demônio Mas mesmo com o Killer dando essa impressão Ainda acho que sim O seu golpe é bem mais semelhante com o Enbima Yonezu E é legal ver o Oda mostrando os conceitos Que podem ser parecidos para os espadachins Mas no fim são únicos Esse ataque do Killer foi devastador Mas eis que Big Mom atinge Killer Com um novo ataque chamado Indra Dizendo que enquanto todos eles estivessem sob o céu Não haveria como escapar dos seus ataques Kaido abre a sua boca para morder Killer Que está caindo do céu depois de ser atingido por Big Mom Mas Luffy acerta o rosto de Kaido com o Hino Schneider Kaido então se prepara para utilizar o seu Boro Brief E Luffy mais Zoro pede para Lau teletransportá-lo em direção a Fera Lau reclama mais uma vez Mas ajuda mesmo assim E teletransporta Zoro na frente de Kaido Bem a tempo de quando o dragão sopraria o fogo em direção a Luffy O Zoro usa novamente o Kitsune Bi-Hyu Roburazaki de Kinemon Para cortar as chamas E proteger o seu capitão Temos então a melhor cena do capítulo O Zoro então se prepara para usar o seu ataque E Torrio estilo de uma espada junto com o Hiryu Kai Que é o movimento que ele utilizou para derrotar Ryuma lá em Thriller Bark E Big Mom avisa Kaido para sair do caminho Porque ela sente que aquela espada não é uma espada comum Zoro ataca Kaido Mas erra o seu ataque e corta um dos chifres de Onigashima Finalmente tivemos um chifre cortado Eu apostava que seria óbvio no Kaido Mas claro Onigashima também era uma boa de uma aposta A representação do que acontece no conto de Momotaro Não sei se vai ser repetido com Kaido agora Já que Onigashima perdeu esse chifre Mas sim é muito curioso ver que o Oda ele traz esses fragmentos do conto de Momotaro E colocou aqui um chifre sendo cortado Achei perfeita a forma que ele mostrou aqui Aliás Onigashima é bem mais impactante perder um chifre do que o Kaido Kaido tem que tomar umas cicatrizes para realmente o Zoro mostrar o seu nível de poder Mas com Onigashima para mim pelo menos ficou bem mais impactante Bom o Kaido fica surpreso porque ele pode sentir a presença de Oden na espada de Zoro E meus amigos que cena foi essa? Eu adoro como Oda mostra o Zoro cansado depois de utilizar Ema e embuí-la A espada com o seu haki mais forte Isto mostra que ele não está realmente totalmente preparado para usar o seu poder da forma como queria Esse ainda não é todo o poder do Zoro Se lembra da frase do vovô Ryogoro Aqui em Uano o poder é transferido do corpo para a lâmina Quando desejamos cortar podemos cortar até mesmo o aço Quando não desejamos cortar a lâmina não risca nem mesmo o papel Uma espada totalmente dominada torna-se uma com a vontade do espadachim Quando Ema for completamente domada aí meus amigos se segurem Primeiro de tudo até agora os Yonkos estavam prontamente recebendo os ataques dos supernovas de frente Essa é a primeira vez que o Yonkos se esquiva, deu um ataque e reconhece como uma verdadeira ameaça real Vale o destaque que Big Mom está mais preocupada com a espada do que com o Zoro E a questão é porque Big Mom pode sentir que Kaido deveria se esquivar daquele ataque Olha que interessante, ela tem a fruta da alma E nós tivemos Kawamatsu dizendo no capítulo 953 que os espíritos que residem na espada São o que tornam o samurai poderoso Pode ser que fragmentos da alma do antigo usuário residam na lâmina Pois sempre que se usa Haki na sua espada você estará deixando uma parte de si mesmo naquela espada E é por isso que Big Mom sentiu uma vibração diferente e claro Kaido sentiu a presença de Oden Esse corte de Zoro me lembrou até mesmo Mihawk cortando aquele grande iceberg em Marineford Zoro é uma fera agora mas estou com pena dos marinheiros que queriam capturar o Mihawk Vale lembrar galera que o Zoro não está usando nada do Haki de Oden aqui nem suas habilidades Ele está usando sua própria produção de Haki com suas próprias técnicas adicionadas ao poder destrutivo de Ema Ema não produz energia ou poder só libera mais do que o necessário Todos os créditos desse golpe sim são do Zoro Não é por nada não mas o Zoro estava pronto para dar a Kaido uma nova cicatriz Se Big Mom não tivesse interferido e seu ataque acertasse o dragão Nunca subestime a bandana de Zoro Bom Big Mom usa seu novo ataque massivo onde ela desencadeia uma chuva de trovões direto do céu Esse ataque é semelhante ao Mamaraga de Enel mas todos os trovões de Big Mom tem almas dentro deles Então ela pode simplesmente mover e atacar qualquer direção o que é um absurdo completo Kid diz que é como se fosse um desastre natural mas desastres naturais não te perseguem Isso vai dar bem ruim com Kid com todo aquele metal Luffy, Zoro, Lao e Kid são atingidos pelo ataque mas Luffy ainda pode se mover normalmente E Big Mom está surpresa ela não contava que Luffy era de borracha o que é até engraçado Porque a cada 30 segundos o Luffy está gritando borracha em todos os seus ataques Faltou Big Mom fazendo a cara do Enel só Kaido então atira outro Borobrith em direção ao Luffy mas Luffy supera esse poder O mesmo que pode devastar ilhas e Kaido fica surpreso de porque o fogo não funcionou em Luffy Então ele utiliza um novo ataque em direção a Kaido chamado Kong Gatengam Primeiro de tudo é que a abertura do anime deu spoilers que Luffy iria tancar o Borobrith Olha só Vamos lá como Luffy resistiu ao bafo de Kaido Ele mesmo explica a determinação Uma armadura de haki Dá pra ver que Luffy tem ferimentos após o ataque Ele se saiu bem mas não totalmente imune Outra sacada nessa cena é Luffy não usar o Kong organ que ele sempre utiliza Eu creio que o Oda fez uma referência direta aqui ao King Kong Gateng Que é o golpe que derrotou Douglas Burnett no filme Stamped Esse golpe não é canônico mas Bullet era do nível de um Yonko Oden seria um movimento muito parecido mas em menor escala Que deve utilizar haki avançada e ser bem mais poderoso que o Kong organ Ontem eu fiz um vídeo dizendo quem poderia herdar o chapéu de palha do Luffy no fim de tudo Mas uma vez me perguntaram também quem poderia herdar a Gomu Gomu no Mi E eu não consigo achar ninguém que faça jus ao uso dessa fruta A Gomu Gomu é a fruta básica que está catalogada Porque até o Shanks e a tripulação sabiam qual era esse fruto Mas essa fruta não deve ter todos os seus detalhes escritos naquela enciclopédia E o Luffy vem expandindo os usos de forma absurda Pra ser sincero todos brilharam aqui nas entrelinhas O Zoro teve um maior destaque mas o custo também foi bem alto já que ele perdeu o seu fôlego Eu realmente acho que estamos caminhando pra Kaido acumular tanto dano Que isso se torna prejudicial pra ele mais a frente E é isso galera, um capítulo de construção mostrando novas habilidades Um confronto direto Faz tempo que o Oda não coloca tantas lutas assim Mas você fica preocupado, será que realmente está acabando o arco Ou será que será apenas o fim do ato, teremos uma interrupção E essa luta continua posteriormente Pode acontecer tanta coisa, a Big Mom pode recuar Caso o Barba Negra ataque o seu território Seus filhos cheguem, às vezes ela tem que sair fora e deixar o Kaido sozinho O Orochi pode estar viva A CP Zero ou o governo mundial podem se mover pra ajudar o Orochi Depois da traição do Kaido Pode chegar a Marinha, pode subir as calamidades Enfim, tem muita coisa pra acontecer E como temos todas essas lutas configuradas abaixo Creio que teremos um momento breve de pausa da luta dos Supernovas contra Kaido Pra realmente mostrar os desfechos dos outros combates De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa um like pra eu saber Meus amigos, valeu, até os próximos vídeos e fui!